Música Meus queridos amigos e amigas, nós estamos em Jerusalém com Jesus Cristo. Nós queremos celebrar esses dias grandes. Ontem celebramos a entrada do Senhor na cidade santa de Jerusalém e na próxima quinta-feira é quinta-feira santa. É quando nós terminamos a quaresma e iniciamos o tríduo pascal. Vamos ter muita atenção para a grandeza da quinta-feira santa. As Sagradas Escrituras nos dizem que um certo dia Jesus Cristo certamente estava no Horto, estava no Jardim das Oliveiras e chama dois dos seus discípulos de que entre na cidade de Jerusalém. Chegue ao Monte Sião. Certamente você vai encontrar um homem com um cântaro no ombro. Acompanhe, onde ele entrar vocês entrem e chegue a um ponto que pergunte onde será o local que devemos preparar para celebrar a ceia com o Senhor. E assim os dois fizeram. Entraram na cidade, chegaram ao Monte Sião, encontraram aquele homem com um pote na cabeça, no ombro, seguiram até chegar numa casa onde subiram para o segundo piso. Lá estava uma sala, que hoje nós chamamos o Cenáculo de Jerusalém. Que bonito! Prepararam tudo. Na hora certa, chega Jesus com os seus discípulos. As mesas estão postas. Pães, certamente carneiro assado, vinho. E chegaram com alegria. De repente, Jesus Cristo toma uma toalha, coloca na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Eles se espantam. Pedro, inclusive, diz O meu pé não lava. E Jesus, pois se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Foi quando Pedro disse Pois lava a cabeça, lava tudo. É o lava-pés que nós celebramos também na quinta-feira santa. Que é um grande exemplo de serviço. Jesus Cristo se põe a serviço. A toalha na cintura é o avental. Ele quer dizer Meu amigo, minha amiga, coloque a sua vida a serviço dos outros. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. E mais tarde, ele toma o pão, abençoa e dá a cada um, dizendo Isto é o meu corpo que será dado por vós. Ele toma a taça de vinho, abençoa também, dá a cada um o seu gole, dizendo Este é o cálice do meu sangue, do sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Jesus Cristo está instituindo a Eucaristia, ficando eternamente conosco no pão e no vinho consagrados. E depois ele termina Fazer isto em minha memória. Está criando, instituindo o sacerdócio ministerial. Por isso, amados e amadas, eu nasci na quinta-feira santa. Todos os sacerdotes nascemos na quinta-feira santa. Rezem por nós e vamos viver o grande mistério da ceia do Senhor. Não apenas como espectadores, mas vamos mergulhar no mistério da quinta-feira santa. Que o Pai do Céu nos abençoe e nos guarde.